Parei de beber! E quando é que tu começou a mentir? Não, não tô mentindo de nada, não. Tem dois dias que eu não bebo e tô com uma disposição que você não imagina. Tô demais, tô demais com essa disposição e já arrumei a casa toda. Você vê que tá tudo limpinho, olha aqui, tudo arrumadinho. Tu não foi pagar diarista com o meu dinheiro, não, né, Marcelo? Não, quem limpou tudo fui eu. Fui eu que limpei tudo. Olha aqui, o meu baldinho tá aqui. Olha aqui, olha. Limpei tudo direitinho. E tem mais uma coisa. Pesquisei, pesquisei na internet uma receita sabe de quê? Não. Frango assado. Nossa, que barato, né? Ah, é porque frango assado é só no forno mesmo, porque no quarto não se vê a tempo, né? Frango assado não se tem, é só de ladinho a gente gosta. Vou dizer um negócio pra você. O meu apetite sexual está com muita força, está forte, que sangrou até o meu nariz. Como assim sangrou até o meu nariz? Epa! Bateu aqui, ó. Meu Deus! Agora tu começou a falar minha língua, né, Marcelo? Vem cá, vem cá. Não, não sei, eu não sei se eu quero. Vem cá, vem cá. Ah, não sou fácil, não. Vem cá, gracinha. Olha, peraí, peraí, peraí. Vou te falar uma coisinha. Você vai ver o que é bom pra tosse e não é charroque. Meu Deus, eu senti um negócio que não é canal, mas tá fisgando. Ah, eu vou lá fora, bebê, que eu fiquei muito animado, eu quero comemorar. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Não demora, não demora! Eu não concordo, fraco! Mas não dá pra colocar tudo de uma vez, tem que ser aos pouquinhos, poxa. Ah, mas... Que putaria é essa? Não, nada, mãe, a gente tá falando de dinheiro, a gente tá igual o Brasil, atravessando uma crise. Ah, olha, eu também tava atravessando uma crise, mãe. Ah, pega uma bebida lá pra ti. Querido, pega lá pra minha mãe alguma coisinha, né? Mas olha, amor, se resolveu florescer, sabe? Ele parou de beber e tá querendo comer. Vela graça. E quer comer o quê? Eu não posso falar, só posso te falar que começa com chu e termina com baca. Ah, tu é boba, né, mãe? Sentado, Frávio. Levanta, vou trabalhar, poxa. Levanta, Frávio. Aliás, quer falar, Frávio, que eu tinha falado que você ia lavar a casa, eu não vou nem poder te receber hoje, que o Moacir vai querer trabalhar. Se tu for, vou ter que fazer hora extra, eu não tenho coluna pra isso. Tá bom, filho? Ah, mãe, compra alguma coisa, qualquer coisa. Sem o Moacir aqui, o pub tá afundando, mãe. Ahá, né? Mais ou menos, né, mãe? Gente... Para com isso. Eu fiz simpatia pra ir manjar pra meu pai parar de beber. Pra ir manjar? É, cara, até as bebidas da oferenda da santa meu pai tá roubando. E eu vou fazer uma simpatia pra São Jorge. São Jorge? É, pra afastar o dragão. Mas tá cheio de perguntinha, né? Olha aqui, tá tomando conta a conversa dos outros, fica de quê? Ô, mãe, o álcool mata! É verdade. Mais ou menos, que o álcool também faz nascer muita gente. Eu fiz você, eu estava bêbada. Me cheira! Ai, conta pra gente essa história! Eu fiz você, era carnaval de 94, aquele carnaval do Joãozinho 30, o luxo e o lixo. Aí ele estava ali, Avenida Presidente Vargas, aí tinha um carro alegórico. É verdade. Aí o Moacir foi, aí ele me chamou, falou assim, ah, vamos ali atrás do correio alegórico. Eu falei, tá. Aí ele falou, ah, eu quero aqui atrás do luxo. Eu falei, não, eu sou de lixo. Mãe... Meu Deus! Faça isso com a garota, mãe. Ora, mãe, obrigada por me contar a minha história. Agora, mãe, sério, vamos voltar ao assunto. Ô, mãe, o álcool, ele é igual a política, ele faz os outros, aí fica sem noção, entendeu? Perder a vergonha na cara. Tá, Moacir perdeu a vergonha na cara mesmo, sabia? Só que... Por Deus do céu. Por Deus do céu. Por Deus do céu. Tá morado! O Moacir estava comendo álcool gel falando que era patê de fígado anêmico. Nossa, crevo. Mas eu só sei dizer que a ausência do Moacir vai acabar com o investimento que eu fiz aqui no pub. Pobrema teu, né? Ô, mãe, olha só. Eu vim aqui só pra falar contigo que tu precisava ir lá em casa pra tu ver uma situação que tá acontecendo lá. O que que é? Devolve, eu acabo contigo! Ai, meu Deus do céu, a confusão da Marraia. Querido, vamos lá. Corram! Corram, corram! Corram, Corram. Ai, eu vou fazer alguma coisa... Nervosa! Mãe! Calma! Meu Deus vai bater no chão e arrastar em casa, mãe. O que é que eu quero falar com você? Falam, falam certo. Vamos lá dentro, porque eu quero mostrar uma coisa pra você... O meu saponá-ço! Ah, não! Prefiro saponete de barra pra esfregar na minha falha de aço. Gente, não gasta... Para, Su... Eu não sei se eu quero, cara... Para, parceiro! E aí, foi bom pra você? Foi! Vamos pro segundo rol, viu? Vamos pro segundo rol. Oi, papai e mamãe! Pô, não tá leve não, porra. Tá passando pra cacete. Não, não quero fazer mais nada não. Assim, que agora você falou de frango assado, a gente foi lá dentro fazer, me deu vontade de comer frango. Sai, sai, sai. Eu quero mamar. Dá o mamar, mamãe. Me dá o mamar. Sai, eu quero mamar. Sai, Brite. Vai cair, porra. Parabéns. O que vocês estão fazendo aí? Hum? Fazendo outro bebezinho? Claro que não. Nossa genética não dá certo. Meu Deus. Sabe o que eu queria? Eu queria fazer um bumerangue de vocês namorando penadas. O que? Faz esse aqui primeiro do meu chinelo voando na tua cara, ó. Para, mãe. Qual o problema? Você é careta? Careta. Olha aqui, ó. Tu sabe muito bem que o Ibama proibiu de fazer filho. Tu sabe que eu não posso mais fazer filho. Porra, agora eu vou arrebentar a cara dele. Porque eu sou uma farinha animal. Pera, pera. Pera, pera. Tu bebeu? Tá com cheiro de coisa. Tu bebeu? Não. Eu tô sentindo também. Eu acho que ela tá bebendo. É verdade. Ela tá bebendo. Eu tomei um... 78 doses que eu bebi. O Michael fez uma promoção para ela. Eu não vou fazer de jeito. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ele mexeu nos meus brinquedos. O quê? Mudou a ordem, a cor, o tamanho e sumiu um, bro. Não, o que sumiu eu tava usando antes de ontem. Eu não falei pra tu. Quer saber? Vou beber. Calma aí, Marraia. Não vai beber, não. Ele tirou o álcool do corpo dele? Eu vou botar dentro do meu. Porque pra aturar isso aí, só bebendo. Marraia, não começa com isso, não. Gente, meu filho começaram a beber. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ô, Bri, tia. Ô, senhora, querida. Ô, Bri, tia. Você bebeu quanto, Bri? Eu não bebi? É. Ih, não sei. Eu tô bem. Se tu quiser, eu faço quatro. Eu faço quatro? Não, quatro eu não quero porque eu fiz isso ao longo do tempo inteiro ali dentro. Porque é a posição que me casa por causa da variz. Ó, garotinho. Ela tá completamente... Leva essa menina pra tomar banho. Leva. Joga ela com água fria. Vamos lá, Britinha. Mas só cuidado porque ela nua são imagens fortíssimas. Ai, meu Deus. Vai lá, vai. Mãe, eu não posso colocar meus peitinhos de fora na cara do meu pai, mãe. Peitinho? Peitinho. Tu tá sendo bem caridosa, né? Que você arredou a laranja da terra. É laranja da terra que eu esqueci duro. Não, porque tá na terra. Ah, meu Deus. Eu não desligido, entendeu? Não, filhinha. Não, filhinha. Eu também vou deixar pra lá. Ô, pai, quer dizer que eu vou falar um negócio contigo? Tá. Eu bebo que é pra eu esquecer das coisas. Quer de quê, pai? Quer dizer que se fosse pra lembrar eu anotarro. Então eu tô falando que se você não tomar um banho melhorar, tu vai ver a Flávia. Ô, filhinha. Ô, meu Deus. Tu vai ver, Britinho. Essa é muito boa, pai. Eu vou lá, hein. Eu vou lá. Tu vai onde? Tu vai onde, Gracinha? Vem cá. Tu vai onde, Gracinha? Eu quero ir na porra. Ai, eu quero ir na porra. Ai, eu... Mamãe, virar pra porra, cara. Eu quero ir na porra. Ai, meu Deus. Meu Deus. A porra dá um... Se voltar a se repetir, eu vou ter que retirar... Ah, tá. Tu deu a minha vida pra cá. Isso! Isso! Tu quer que comece a quebrar esse bagulho? Agora que eu quero me deixar porra, porra. Que nada, mano. O que foi que eu fiz, gente? Eu tô tentando fazer meu trabalho honestamente. Ah, honestamente. Misturando o guaraná no álcool, na cachaça. A única maneira de sair do prejuízo não é fraco. Aqui. Ainda bem que aqui tem banheiro. O que tá acontecendo, gente? Olha isso. O que tem bebida pra tua irmã? Ainda bem que aqui tem banheiro, senão não ia dar tempo de eu tirar a água do joelho, não. Ai, eu tô falando. Ela bebe, ela quer coçar o pinto que ela nem tem. Pelo amor de Deus. Que facilmente maluca? Pelo amor de Deus. O que tá acontecendo? Tu deu bebida pra tua irmã? Claro, mãe. Olha, eu tenho que vender muito álcool pra compensar o rombo que o Moacir deixou aqui no pub. É, tu sempre tento cobrir teus rombos, né? Mas... Eu tava no prejuízo, querida. Ah, é? Tu tá no prejuízo? E a Brit, que já nasceu prejuizada? Mas, amor... Desce dois aqui que eu tô de saco cheio de tudo. Que saco? Tu não tem nem saco. Por isso que eu te falo, a Sonaira, ela enche o que não existe. Desça, desça. Desça, desça com a gentilidade, gente. Eita, porra, sobe, sobe que não é tu. Não, não gosto de vir cá, não gosto. Serve ali, serve ali pro garoto, pra esse senhor, uma bebidinha. Serve, fraco, pelo amor de Deus. Sem nada. Isso, ela tá bêbada. Ela tá com fredade. Nada, ela bebeu antes de você chegar, que você não viu. Querida, deixa ele servir, porque o capitalismo é cru. Tá rindo, amor. Tá nervosa, eu sei que eu conheço minha mãe, tá nervosa. Aqui, amor, vale um pouco. A entidade dela tá com vírus. Meu Deus! Mãe, para, não mexe com isso. Agora eu me urinei. Olha aqui, é uma raia, risonha. Olha aqui. Não tô feliz com isso. Moacir entrou na minha casa, mexeu em tudo, organizou as gavetas. Sonara foi lá mexer e achou meu diário íntimo. Perdição e sexualidade. Olha lá. Ela descobriu tudo agora, gente. Cifra é igual bactéria. Tu não vê, mas tu tem. Eu sou mais um copo de cachaça na mão do que mulheres voando. É claro, tu as mulheres voam, fica tudo galinha. Dá mais uma dosezinha pra esse senhor aí, querida. O capitalismo é cruel, né? Senhor, eu preciso vender pra que o dinheiro possa entrar. Entende? É sempre alguma coisa entrando, né, Michael? Não vai entrar. É isso mesmo. Eu concordo. Eu também concordo. Desce outra pro malandro. Gente, pelo amor de Deus. Para. Para com isso, pelo amor de Deus. Eu tô nervosa. Eu não tô me aguentando, pelo amor de Deus. Gente, meus filhos estão começando a beber, Michael. Oi, mas... O Moacir, para. Meus filhos começam. Olha, meu coração tá partido de eu ter que tomar essa atitude. Mas eu vou ter que fazer o Moacir voltar pro vício. É melhor. Eu não posso. É meus filhos ou é ele. Ele vai ter que voltar a beber. Vai ter que melhorar. Ele vai ter que voltar a beber, porra. Deixa aqui, deixa aqui. Deixa aqui. Eu ia falar pra ele. Vai dar certo. Ai, gente, vai dar certo, sim. Moacir. Quero vê-la sorrir. Quero vê-la cantar. Quero ver o seu corpo girar sem parar. Ai, gracinha. Isso é pra você. Você não vai negar fogo pra um cigano apaixonado cheio de gás. Vai? Sei, velho. Quando tu come rabado é só gás forte, né? Que velho. Acabar uma palhaçada. É uma palhaçada depois do Sidney Magal nessa altura do campeonato. Pelo amor de Deus, Moacir. Olha aqui. Tô fazendo uma simpatia, tá? Espera, espera aí. Que simpatia é essa que você vai fazer? Tem que ver duas talagadas aqui. Vem cá. Pera, pera, pera. É assim. Pera aí. Você sabe muito bem que eu parei com a bebida. É, mas vai voltar. Porque a vida é igual ônibus e ponto final. Vai, mas volta. Tá? Vai lá. Vou te dar uma boa ideia se pagar cinquenta e um. Acabou a promoção. Flávio, limpa o cocô do canário do canário ali, por favor. Ô, Maqui, não fica fugindo do assunto, não, tá? Ai, ainda bem que tu chegou. Ô, mãe, olha o que o Maqui fez com o meu pai. Ele fez. Ele mandou o meu pai voltar a beber. Não foi ele, fui eu. Ah! Fui eu. Fui eu. Ô, Maia, cadê o Moacir? Pra que tu quer saber do meu pai? É. Pra tu bater nele de novo? Meu Deus do céu, eu só peço calma. Pará. Ao amor de Deus. Ao amor de Deus. Eu fui tirar uma mancha do Babydoll da Sonara lá. Não consegui, acabei que eu estraguei. Fiz merda. É, acontece que o Moacir tirar manchas, morreu. Agora voltou o velho cachaceiro, tá bom? É isso que ele vai dizer. Gente! Aí, ó. Chegou. Gente, gente! Tá bonzinho, bonzinho. O homem que não bebe é um homem com sede. É verdade. É verdade. Michael. Michael Jacks. Sim? Por favor. Sério. Bote uma dose dupla. Caprichada pra mim, Michael Jacks! É! Ah, querido, Flávio. Entenda ali, querido. A primeira é cortesia da casa, assim. Aproveite do estabelecimento aqui, né, do nosso serviço. Como é que tu conseguiu fazer isso, minha mãe? Ah, do jeito que toda mulher consegue fazer as coisas, né? Greve de sexo. Dejadão e Eva que funcionam. Ó, tá chegando o nosso primeiro cliente aí! Gente, cara de místicas! 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 Vamos lá, vamos lá! Ô, Canário! Seja bem-vindo! Graça! É você que tá aí? Não, Lona Pelfani. Claro que sou eu, mano. Tá me vendo? Sou eu, hein? O que que tu quer, Canário? Fala! É... bom, primeiro eu queria saber... É corno. Olha isso! Nem perguntei ainda! Continua corno! Olha só! Eu não vou ficar compactuando com essa falcatrua aqui de vocês, não, hein? Eu, hein? É assim que se trata? Um cliente? Ai, vamos embora! Olha que não! Recrame comigo, recrame com as entidades, que elas estão me falando as coisas aqui, tá bom? Ô, Ito, você não vai embora depois... Eu tenho que pagar primeiro, meu irmão! Tá achando que é mole? Negócio de força oculta gera gasto, irmão! Eu não vou pagar nada! Que filho! Você vai pagar sim, senhor! Mas só olhe... Você vai pagar... Porque senão a Sueli vai te dar um filho! Que? Eu, hein? Vamos embora! Plop! Abriu o porta-alpa, gente! Graça, agora você surpreendeu até a mim! Tá vindo aí a outra aí, ó! Gente, a segunda! É Cleide! É Cleide! É Cleide! É Cleide! Deixa essa comigo! Seja bem-vindo a Cleide! Opa! Seja bem-vindo ao Centro de Evidência! Evidência, mãe! Ok, mãe! Tira seu sapato, faz favor! Coisa de energia mesmo! Deus do céu! Tá com uma energia truncada, hein? É, tá mesmo! Gente, eu tô tão nervosa! Será que tem um obsessor em mim? Olha, em você eu não vi, mas no teu sapato tem três! Ele pega as coisas ruins e tudo tá ficando na porta! É esponja! Ele absorve! É esponja! Filho! Tá dando tanino na garganta! Olha aqui! Tira pra fora esse sapato! Tira pra fora! Pra fora da comunidade, se possível! Vamos ficar aqui de pé, porque eu tô achando que tá sem sinal essa antena tá ruim! Ela prefere, mãe! É, vem pra cá! Fica aqui de pé na frente, ó! Vem cá! Vem cá, filha! Vem! Fica aqui de pé, isso! De pé aqui na frente do sofá! Brity, vem cá, que eu tô aqui do lado, tá bom? Mike, pode filmar! Vem filmar! Tá bom! Vai! Vamos filmar! É sorrir! Alô, galera! Uhul! Quem chegar nos próximos 15 minutos vai ganhar inesperadamente uma sessão de descarrego gratuita! Corre pra cá! Ai, eu nunca tomei um banho desse! E de língua? Já tomou de língua? Isso daqui é a entidade de caminhoneiro, tá? Bino! Esse lá da Bino! Epa, epa, epa! Sai, sai, sai! Vem, vem! Vem, Geralda! Vem! Dá-me sua mão, minha filha! Tá com dúvida? Mas antes de perguntar, deixa eu falar uma coisinha aí! Tem que pagar antes, filha! É verdade! Mas eu ainda nem perguntei! Mas aí é que a gente paga o translado do negócio lá, que eu não gosto nem de falar o nome que eu tenho respeito! Obrigado, Cleide! Obrigado! Obrigado, Cleide! Não podia ser mais, mas tudo bem, pergunta! Alguém me ama? Pergunta forte! Você é muito amada! É! Pelos seus pais! Mas eles se foram tem 15 anos! Meu Deus! Eita! Esse, filha, esse, esse... Os seus pais tá aqui, né? Eu vejo, tudo bom? Ele tá aqui atrás de você! Ele tá falando que assim, às vezes, pra chegar no ventre da mãe, o pai tem que ser veloz? Mas quem tem que ser mais veloz? É o bichinho! O bichinho tá jogando na barriga dela! Eles tão falando isso? Não! Quem tá falando isso é Mateus, versículo 7! Minha filha, eu vejo aqui que o seu marido faria tudo por você! Mas qual deles? Eu me separei de todos! Meu Deus! É o filho do meu chefe, o cunhado da minha irmã ou o gringo? Piranha da Brite? Piranha! O cunhado! É esse! Ah, o Sérgio? É! Mas ele me trocou por outra! O nome disso, filho, é provação! Você passa pela provação pra depois você conseguir a glória! É, ele acabou de ter dois filhos com outra! Fica, por que você sempre fala depois dela? Porque eu tenho problema de dicção! E assim, eu falo primeiro, você não vai entender porra nenhuma! Tá entendendo? Gente, isso aqui é algum tipo de pegadinha? Não falo assim com a gente não, porque ele tá trabalhando porra! Na verdade, que agora a gente tem na hora do almoço, aí a gente vai ter que dar uma pausa, tá? Trabalhador é trabalhador! É, vamos lá! Só um xixinho! Senta aí! Senta aí! Senta aí! Senta aí! Bonita! Pelo amor de Deus, Gerardo! Pelo amor de Deus! Tá piado que sinal de TV acaba na chuva, tu não pega por nada, porra! Ai, graça! É o dinheiro que tá atrapalhando, sabia? Por quê? É, porque não se pode cobrar por um dom! Um dom é uma dádiva! Se a gente cobra, perde! É mentira isso, barra! Eu cobro pelo meu dom, tenho o dom de pedir! Vivo cobrando... Construiu essa casa? Tu acha mesmo? Tem vários doms! E qual é o outro dom? Ter filho! Esse eu devia ter cobrado, inclusive! Ah, graça! Não sei, não! E se a gente estiver causando um desequilíbrio espiritual? Pelo amor de Deus, Gerardo! Os espíritos sabem que a gente é pobre! Eles sabem que a gente tem que pagar boleto, porra! Não vai ficar chateado, não! Vambora! Eu tenho medo! No mundo espiritual é diferente! Não precisa passar por isso, não, querida! Não precisa, não! Pega carona nessa cauda de cometa! Ei! Brincar de esconde-esconde aqui! Vamos parar de palhaçadinha? Tá bem? Sempre acabando com meus esquemas, né? Claro, claro! Vocês também, né? Eu, hein? Coisa chata... Vamos começar? É que eles já voltaram da hora do almoço, tá? Opa, vamos lá! Então eu posso voltar a perguntar? Pode, mas agora eles têm que pagar mais porque eles estão em digestão, né? Então o trabalho é mais caro. Tá bom? Eu espero que dessa vez vocês sejam eficazes no serviço. Fala assim comigo, não, que eu não gostei do teu tom, não, hein? Tu não vai reclamar comigo, não, sua vagabundinha! Olha aqui! Mãe! Ah, dá o que falar assim na minha cara, não vai falar não! Que isso? Que isso? Já pagou, já pagou! Pode perguntar. Meus filhos, eles vão ficar bem depois desse divórcio? Qual deles parece mais com o pai? Nenhum dos dois. Que traição! Eu vejo aqui que um deles é a reencarnação de um espírito muito iluminado. E vai fazer coisas muito boas, viu, minha filha? Agora me diga uma coisa, eles estão indo bem na escola? Na escola? Sim. São dois cachorros. Uma shih tzu branca e um pichacaramel. Ah, meu São Jorge! É, eu voltei de novo, filha. Eu sou a entidade do Fajola, porque eu tô sempre atrás do piu-piu. O que eu queria, na verdade, filha, é explicar assim. A gente tem escola, né, pra cachorro? Tem escola. Eu, meu irmão, antes de baixar aqui hoje, eu tava ensinando ABC pra um labrador. Ué. É verdade, não. Ele é um labrador. É... Rock, bim, c! Na verdade, eu sei. É... O quê? Rock, bim... O cachorro ainda não subiu, ainda tá ali. Quer ver? Eu vou jogar o negócio e ele vai correr atrás. Vai, cachorro! Eita! Pare de ir agora. Fiz de morto, morto. Olha aqui. Vocês duas são duas farsantes. Me dá meu dinheiro de volta. Me dá? Gente, não... De volta? Não, vocês vão poder desenvolver, não. Porque a gente trabalha... O vendedor da loja tem comissão. Por que eu não vou ter, pô? Olha aqui. Eu vou sair por essa porta e vou falar pra todo mundo tudo que vocês estão fazendo aqui dentro. Não, ó. Não precisa, pô. Não precisa, pô. Não precisa, pô. A Cleide saiu chateada. Deixa ela, deixa. Você viu? Viu o que você fez, graças? O problema é essa mulher que tem maneira de tratar cachorro igual gente, tá bom? Eu vou lá. Eu vou resolver esse problema com ela. Calma, Geralda, calma. Corrigi isso, mãe. Eu vou corrigir, vai pra porra. Que? O que que eu... Não chora. Bonitinha. Larga ela. Larga ela que ela tá carregada, sai. Não, ela... Não carrego, é? Eu fui roubada. Mas isso não vai ficar assim, não. Ah, não. Eu vou fazer um textão e vou denunciar vocês pras redes. Vai. Eu vou com o teu sapato mesmo, esse lixo aqui. Pode pegando, pode pegando, tá? Esse negócio aqui. Agora, se você fizer textão, você vai ver se eu não vou te denunciar. Tu vai ver só. Porque eu tenho o teu nome. Eu te jogo uma praga que as carrocinhas ainda vai ter. tudo atrás dos teus cachorros, hein? Tu quer ver? Não, não, não. Não faz isso, não. Não, não? Depois que eu me separei do Sérgio, eu vim pros meus filhos. Eu nem tenho tempo de cuidar de mim. Dá pra ver. Pelo pé, dá pra ver. Agora, tu imagina como é que não tá esses cachorros, né? Olha, não brinca com isso. Porque eu posso perder a guarda deles pro Sérgio. Tá, tá na tua mão, amor. Se você não fizer nada contra mim, eu não faço nada contra você, tá bom? Tá na tua mão. Resolve você. Agora sai. Sai da minha frente. Sai. 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 Sai da minha frente. Sai. Sai. Sai da minha frente. Eu vou te fazendo uma hora diferente. Eu vou te fazendo uma hora diferente. Sai. Sai. Sai da minha frente. Pô, tadinha dela, dona Graça. Tadinha dela por quê? Tadinha de mim. Tá bom? Agora é só. Se a mulher estava carregada, eu vou ter que ir num lugar contigo sozinha pra poder te dar um banho de folha. Que folha? A folha de rosa bruschetta. Aquela que rima com... Opa, opa, opa. Olha essa rima aí. Libera meu funcionário, hein? Pede também pra Geralda voltar a atender de Graça, porque meu bar precisa voltar a bombar. Não tem nada de graça aqui, não. A única graça que tem aqui sou eu. Tá bom? E não faço nada contigo de graça, tá? Até faria um negócio contigo, mas se pagasse. Tá? Se me arrumassem uns... Três real até fazer... Dois e vinte e cinco. Tá. Aceito, acho bom. Então tá. Tá, não vou fazer completo, mas... A gente varia. Não, tranquilo. Isso aqui tu não vai... Onde você tá indo, Geralda? Olha, Graça, você me desculpe, mas o que aconteceu aqui foi um desrespeito muito grande, sabe? Com a memória dos meus antepassados videntes. Pelo amor de Deus, Geralda, eles não têm essa preocupação, não. Ele sabe que a gente tem conta pra pagar. Ele vai ficar chateado. Vai ficar chateado? Não. Não vou fazer isso, não. Pra mim, deu. Com licença. Tá, vai, vai. Vou indo embora. Vai, vai que eu me viro sozinho. Tá levando super a sério, Geralda. Tá chata também. Que isso? Ué! Gente! Ué! 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 Meu Deus! Esqueci o gatinho na banheira. Gato! Ai, meu Deus! Desculpa, mãe! Loreno. Loreno! Olha, tu me lembra muito, mocica! É, Mariana. Ai, eu me lembrei, gente, como se fosse hoje, dezembro de 88. Escuta essa, escuta essa. Era verão, ainda. O vento fresco batia na minha face, como se eu fosse ainda uma mininota, ainda virgem. Olha que... Você corria na minha direção, estava nu. Balançava um mamuleão. Agora a história se repete, né, mãe? Lindo mesmo. Você brigou na rua por causa de homem? Que é isso que eu briguei por causa de homem? Ah, tá. Que eu vou ficar brigando por causa de homem. Eu brigo por causa de coisa importante, amor. Então você brigou por quê? Por causa do sofá. E sofá vale a pena? Claro que vale o sofá de quarto lugar, Marraia. Mas eu não vou te explicar isso aqui não, porque tem muita gente querendo se meter na nossa vida aqui. Vamos lá pra dentro. Que isso? É uma indireta? É uma indireta. Porque é direta, eu queria dar na tua cara. Que isso? Calma! Alô! Sou maluca mesmo! Que isso? Sabe o quê? Capoeira? Vou te mostrar minha cabeça. Porra! 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 Parou, Geraldo! Olha aí! Vem, Marraia! Cadê ela? Pra que isso, cara? Tu tá toda violenta, brother! Ah, tô chateada, cara. Fui lá na promoção que tu falou, né? Tá. E não comprou o sofá por causa de quê? Não consegui. Tu acha que eu comprei mesmo? Tô com a cara boa? Não... Não. 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 Não tá boa a cara, não. Mas no caso também nunca teve, né, mãe? Falou a Grazi, mas é fera, né? Gente! Aqui, é por fará em Grazi. Sabe o que eu me acho a cara de aranha? Porra, ela tá igualzinha. É igualzinho, só que você é a Grazi mais pra fera. Gente, eu não sou a Grazi, mas já dispensei vários caoãs. Eu admiro a tua autoestima, cara. Muito mesmo. Muito obrigada. De verdade, brother. Eu tô sentindo vazio. Eu tô sentindo uma coisa estranha, sabe? Eu também tô sentindo falta de alguma parada, meu irmão. Claro, é. Todo mundo sabe que vem faltando e você vem sobrando nele. Eu não tenho que se humilhar, brother. Burra! 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 É ruim não desmarar, hein? Agora que eu vi que tá sem sofá, não vou me jogar no chão. Foi por isso que eu te dei o susto. Pra tu se dar conta que a gente tamo sem sofá. Gente, roubaram o nosso sofá. Meu Deus do céu! Roubaram o nosso sofá. Marraia, era esse o vazio que eu tava sem. Caraca, meu irmão, cadê o sofá, gente? Quem roubou o sofá? Eu não sei que roubou o sofá, não sei que roubou. E vamos parou? Vamos parou com a palhaçadinha? Com o Pitzinho? Vamos parou? Ninguém roubou o sofá. Eu dei o nosso sofá pra Alzira. Foi hoje de manhãzinha cedo, eu dei pra ela. A paz acabou, entendeu? Ah, tá legal, então... Tavam chamando ela aqui na comunidade Don Cachote. É, agora nós tamo igual a era, né? Igual? É assim que se fala, ignorante? Eu sou ignorante, Kardec, você nunca me incentivou na Escola Kardec que nunca comprou um barantecheiro, uma garrafinha Estotirapis. Claro, como é que eu vou comprar? Quem não te incentivou não fui eu, não. Quem não te incentivou foi o governo que não me deu dinheiro pra comprar porra que você tá pedindo. Isso é verdade. E quem não se incentivou é o governo, porque nós estuda, nós estuda, nós estuda, nós trabalha, nós trabalha, nós trabalha, pra ter que ficar trabalhando 250 anos pra se aposentar. É verdade. É, ela tem razão. Ela tá muito por isso. Eu acho que tu tem toda razão, mas eu quero ser advogada, gente. Me deixa! Entendeu? Eu só tenho uma preocupação, que eu tenho esse problema que eu tô no dentro, que a minha arcada é torta. Aí eu tenho um problema, mas não vou conseguir arvarar com o juiz, vou pegar aquele juiz que faria errado. Tudo esquisito. Se fosse só a arcada, a gente dava jeito, né, mãe? Caraca, eu sei de você. Ai, você viu que ela fez essa maluca? Para de falar da tua irmã. A Brite só tem dois defeitos, é a cara e o resto. Ai, toma, mãe! Ai, burra. Caraca, burra, burra. Você deu o nosso sofá e a gente fica sem, é isso mesmo? Caraca, mãe, por que que tu não comprou? Vou repetir. O sofá na liquidação que eu falei. Eu já não falei por quê? Por quê? É repetitivo. Eu cheguei lá, só tinha um sofá, né? Eu não consegui comprar. Só tinha um sofá? Só tinha... Eles são putos, essas lojas. Porque eles só têm um sofá. Aí eu cheguei, tava numa fila dobrando no quarteirão ali na... 7 de setembro, ali perto da Afonso de Pena. Ali numa coisa da Afonso de Chavel, ali numa coisa... No coisa. Sei onde é. Entendeu? Horrível. Confusão. E por que que tu tá com o negócio aqui? Tá inchado aqui? Eu tô falando... Então, eu tô falando... Parece que eu tô com ovo na boca, Didô. Ih, eu tava assim ontem com ovo na boca. Nojo! Oh, my... Oh! Meu irmão! Pai, pô... Gente, eu tô falando do ovo rosa do bar, credo. Ah, tá. Eu também. Ontem tava com ovo na boca. Do bar? Não, do dono. É a única pior que a outra. Mãe! 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 Opa, mãe! Vocês vão me entregar, então. É isso que vocês querem fazer. Entregar o quê que eu escutei aí? Entregar o quê? Amarrar é a mesma coisa que... Pizza! Entregar pizza! Ah, não. Não tô podendo. Tá sem dinheiro? Não, sem dente mesmo. Vai ver. Vem aqui se saiu mais um ver. Mãe, tu brigou de novo. Foi com a mãe Binar agora. Foi. Nossa, mulher trambiqueira. Viu? Meu Deus, mas o que ela fez? Ela te roubou? Não, falou que tinha um filho meu que tava passando a perna em mim. Nossa! Serei eu, mestre? Quem é? Eu não sei. Ela não falou. Tá estranha, Marraia. Eu? Ela falou que não acreditei nela, não. Nossa, quando ela falou isso, nossa, eu voei aqui na... Foi seis direto na boca do estômago. Aí foi uma que só no esôfago pra dar aquele apagão. Pum. Quando ela apagou, foi. Meu Deus, e ela passa bem? Não sei, que eu perguntei. Biná, tá bem? Silêncio. Não, não, não. É, eu não tô, mulher. Mas que violência desnecessária, hein, senhora? Desnecessário tá na minha casa. Violência da senhora, sim. É violência? É violência? É violência? Senhora é uma fascista violência. Não me manda. Não me manda, senhora. 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 Vai, 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 vai. Sai! 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 Agora tu me mete o pé! Meu Deus! Vai, meteu o pé! Já meteu o que tinha que meter no meu filho, porra. Tô precisando disso? Ah, pra porra. Mãe, ele fica me batendo muito, mãe. Vai denunciar, hein? Tem que denunciar na Maria da Penha. Eu tenho. Ah, porra. Ele batia nele. É absurdo, mãe. É absurdo mesmo. Acabou. Cara de homem aqui dentro, hein? Porra. Ah, é mensagem. Pirininho. Calma. Sasha, acho que é um áudio da Biná. É da mãe Biná. Ela não morreu, então. Ela não morreu. Ela tá viva. Só escutar, só um instantinho. Vai, mano. Áudio longo, hein? Ela disse, cuidado com a encruzilhada. Com esse tempo todo pra ver isso? É porque ela tem uma entidade que fala enrolado. Entendi. Ela não vale nada, né, mãe? Não vale nada. Essa mulher não vale o preço da vela. Quem? Ai, Jesus. Meu Deus do céu. Ai, você quer arrepiar. Eu quero te fazer um recado pra vocês. Eu vou te fazer um recado que eu quero falar. que o sofá vai chegar nessa comunidade amanhã. Eu queria pedir, inclusive, uma caridade pra vocês. Se vocês conseguem, é uma fonodióloga pra mim. Porque eles não estão entendendo nada que eu tô falando do nosso lado. Aqui a gente entende bem pouco. Você escutou? Saiu. Ô, Marraia. Você escutou muito bem o que o Patorino falou? Eu escutei. O sofá chega amanhã. Eu não sou surda. Maicon. Maicon. Vem cá. Aí, tá tudo resolvido, tá? Doeu, mas dei meu jeito. Meu Deus. A gente vai precisar se prostituir por causa de um sofá. Não é nada disso que você tá pensando, brother. Eu dei meu jeito lá, doeu meu bolso. Meu Deus, o que foi que tu fez, Marraia? Vendi minha magrelia, minha motinho, bro. Marraia. Eu vendi pra uma mixaria pro canário pra copar o sofá. Que humano. Marraia, você fez o que tinha que ter sido feito. Pronto. Agora, que dia que chega esse raio desse sofá? Tá caminho já, tá caminho. Ai, que graças a Deus. Ai, Jesus, de novo, meu pai? A entidade voltou. Esse. Esse. Reza, reza, reza. Meu Deus, no céu, vejo uma luz. Isso é o wi-fi? Vai, 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 vai. Faz alguma coisa. Eu vou assistir o improviso. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. E esse pé aí da entidade é o quê? Ei, 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 sai! Ei, 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 sai. Ei, ei, ei. Ai, Marraia. Queita puta. Ora, pois, eu sou uma portuguesinha. O que? Tá entrando. Uma entidade portuguesa. Ai, para uma palhaçada. Parou, mãe. Parou. Falando sério agora, para com isso, mãe. Mãe, olha pra mim, eu sou a Brit, eu já tô ficando assustada. Ora, pois, se tu estivesse assustado, imagina cá como estou. Ela é portuguesa. Tu tá assustando entidade, Brit. Peraí, peraí, acampai, acho que é o sofá. Acho que tem um sofá. Abre, abre, mas esse é o sofá. Acho que tem um sofá. O que tá fazendo aqui, canário? Já falei contigo, já te paguei, vaza, vaza. Calma, calma, deixa eu falar. Olha só, deu um problema aí com a entrega do sofá. Qual o problema que deu? Para de falar isso, cara. Entra, 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 entra. Eu não tô acreditando nisso, cara. Não, parece que o caminhão tombou. O caminhão que tava com o sofá tombou no caminho. Meu Deus do céu, acidente na BR. É horrível. Ai, Jesus, olha de novo. Sai que eu não quero ninguém mais chegar. Sai. O que é que história é essa do caminhão tombar? Quer dizer que eu perdi o meu sofá de novo? Perdi, meu amor. Onde é que foi esse acidente? Olha aí, foi lá na curva do órgão. Mas olha que vida, né? Se não é enchente, é desastre. Se não é desastre, é assalto. Se não é assalto, é de espaço, meu Deus. É verdade. Pior que foi justamente na encruzilhada. Parei pra tu, né, mãe? Não roga coisa pra essa mulher, que essa mulher é forte. É, danada. Forte vai ter que ser os braços de vocês. Que vocês vão correr nessas encruzilhadas. Que aquele sofá é meu, vocês vão lá pegar. Pode ir. Ai, que coisa boa. Mundo se acabando e a gente manda nessa porra. Porra, 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 porra. Meu Deus. Caraca, meu irmão. Só eu e ele pegando. Quase que eu quebrei a minha espinha, hein? Muito peso isso aqui, ó. É, meu filho, é muito peso da idade, né? É, falou a novinha da frenética. Presta atenção. Vocês não acham que esse sofá, que a graça comprou, não tá um pouco velho, não? Tu também tá um pouco velho e ninguém é crema de tu, né? Mãe! Mãe, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim pra te dar. Ai, fala logo a desgraça. A notícia ruim é que teu sofá novo já era, cara. Se destruiu todo. Ai, meu Deus. A notícia boa é que a gente recuperou teu sofá antigo. Eu paguei lá e a usina derolveu. Na usina? Você pagou pau-zira? Mas eu dei pau-zira de graça pra aquela vaca. Ela falou que teve um prejuízo moral, brother. Sacanagem. Aliás, mãe, deixa eu falar contigo. Fala. Me dá tuas mãos, cara. Sendo a linda de mãe com filha. Quero te pedir perdão, brother. Por quê? Pelo seio que me amamentou, brother. Ai, meu manilo. Desculpa. Mãe, eu errei. Eu falei pro canário dessa promoção do sofá. Ele comprou pra Suelen antes, mãe. Eu não sabia que era esse problema. Eu sabia, eu sabia. Eu sabia, eu sabia. Não sabia? Repete, tá com o problema da entidade, de fome. Eu não sabia que era esse problema. Eu sabia, eu tenho um fós. Vem, eu já sabia disso. Como é que tu sabia disso? É, tá achando que você é de mãe biná? A Geralda tá ali, pô. Parabéns. Tu me deixou sofrendo esse tempo todo, brother. Sabendo de tudo. Claro. Pra você aprender a não mentir pra mãe. A mãe não se mente. A mãe fará o pior das coisas. Porque nós é mãe, nós é amiga. É verdade. Antes de mais nada, nós é amiga. A gente ouve as coisas. A gente tá aí pra funcionar. Tá entendendo? Por pior que seja, a tragédia. Ah, é? Era só isso. Eles também. E vocês também, seus filhos. A gente tava aqui quietinha, nem que envergonhada. O que é isso aqui? É comida, hein? Mãe, fala pra mim. Você tá grávida mesmo? Eu não sei, filho. Parece que às vezes eu tô, às vezes eu acho que eu não tô. Porque, sinceramente, ó, chutar não chuta. Então, o sapatão não é. Não é. Claro, não é. Porque elas é mais agressivo, entendeu? Eu não sei. Tá confusa, não sabe. Olha, eu não sei o que eu vou comer. Porque eu tô morrendo de fome. A geladeira lá de casa tá igual a minha conta bancária. Zerada. Ai, ô, sem humor. Sincera, mas vai trabalhar. Não, vai trabalhar. Para, mãe. Não posso. Eu tô com fome. Eu com fome, eu fico fraquinho, sem forças pra trabalhar. Mas pra se esfregar no fraco, tu não perde as forças, né? Prioridades, mami. Prioridades. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Porra! Não para com esse tiro, esse inferno desses tiros. Eu não me acostumo. Se não é comida, o que tem nessa bolsa? É isso aqui, ó. O que é isso? Tu não tá sabendo? Que vai ter a promoção daquele mercado, o Mercado Família. Gente, mãe, mas tem que ir vestida assim. Claro, porque o Mercado Família, nossa, parece família quando se reúne. É tiro, porrada e bomba. Ó, é verdade, hein? A minha ex, ano passado, ficou um mês sem andar por causa de uma peça de picanha. Também, né, com a tua peça de picó. Eu cheguei água aqui um pouco. Amor! Meu Deus do céu, que saudade, filho. Saudade. Caramba, tá forte. É que eu tô malhando, tô malhando. Não, falei forte querendo dizer gordo, tá? É pra não ser gordofóbico que eu falei forte, tá bom? Não mexe aí, não. Que dinamitizinha é essa aqui? Não tem nada. O que que é isso, Pablo? Pelo amor... Caramba! Meu Deus do céu, o que que é isso? É a minha fantasia de carnaval, carnaval tá aí, né? Como assim, o carnaval ainda falta muito, Pablo? Pois é, menino, o ano passa a gente nem vê, não é verdade? Tá aí, daqui a pouco tem até bloco. Broco, com fantasia de homem bomba. Ô, Pablo, tu foi demitido da prisão? Não, eu sou demitido. Peguei uma folga só. Olha aqui, Pablo. Volta pra lá. Aqui fora tá mais perigoso que lá de dentro. Ai, olha aqui. Abaixa, gente. Não tem medo, não? Não, esses daí é só traçante pra colorir a comunidade. Pablo, lá na cadeia pelo menos tem comida. Aqui em casa, não tem nada. Eu mesmo tô pensando em fazer alguma merda só pra ser preso. Pra quê? Tu acha mesmo que pobre favelado precisa fazer merda pra ser preso? Eu, hein? Se eles se esmarem com a tua cara, tu já é preso. Eu vou entrando que eu tenho que usar o banheiro, beleza? Tá, usa o fósforo depois. Eu tô indo lá também daqui a pouco. Ô, dona Graça, cuidado no mercado, que aquilo ali tá uma zona de guerra, hein? Que o mercado tá o quê? Uma zona de guerra, até um campo de guerra. Ah, é, amor? Eu moro na favela. Campo de guerra pra mim é jardim de infância. Mãe, é? Tô avisando. Ô, mãe, eu vou ficar por aqui e tapear a minha fome aqui mesmo, tá? Ih. Vai comer de graça? Ó, não vendo fiada aqui não, hein? Ih, quem precisa de dinheiro pra comer com os alhos? Pelo menos olhar não tira pedaço, né? Não sei, porque o Maiko tem um olho. Aquele que nada vê, mas tudo enxerga. E, ó, esse daí te faz até casamento. Mas, é, é, credo, gente, eu tô completamente... Ih, gente, achei que você tivesse ido embora sim. Eu posso saber quem é? Meu namorado, Matheus. Versículo 7. Tudo bom? Blasfêmia! Eu vou te ver com Deus, tá? Eu achei que você tivesse ido cedo. Olha só, à noite eu vou passar lá na tua casa de novo, beijo, tá? Tchau, razão da minha libido! Tá bom. Passei a noite com o versículo na mão. Ó, gente, calma aí. Eu tava pensando em ir com vocês no mercado, mas com essa roupa feia eu não vou, não. Também acho, viu? Não tá valendo a pena essa humilhação, não. Não vale. Não tem problema não, mozinho. Vocês não querem ir, não vai comer. Não, eu tô... Vale, vale. Se no caso, assim, eu quisesse estar indo junto, o que eu estaria vestindo, assim, só pra tirar uma base? Põe. Ai, amei. Ah, que engraçadinha. Todo mundo tem capacete, eu não tenho pra me proteger. Claro, tua cara já te protege. Aliás, você vai proteger o grupo, tá? Você vai ser uma espécie de carranca líder. Tu vem na frente... Gente, eu tava ali no bar, passou uma mulherada com um arsenal de guerra. Devia estar indo pro mercado também, né? Eu acho que a gente tá desprevenido. Isso aqui vai ser pouco, a gente vai apanhar e é muito. Tô fora, hein? Tô fora. Ah, mãe, então eu também não vou, não. Eu prefiro morrer de fome do que detonada. Filha, mesmo sem fome, tu vai morrer detonada. Então eu vou, então eu vou. Ai, tive uma ideia. Eu tive uma ideia genial. Vamos usar a fantasia de homem boba do Pablo. A mulherada vai pirar de medo. Você acha que realmente essa tua ideia é genial? Claro. A Brite, que tem menos neurônio que você, já teve essa ideia. É, a gente não vai poder, porque o Pablo vai usar mais tarde a coisa, a fantasia. Ai, mas o Pablo tá dormindo, ele não vai ver que a gente pegamos. Ele vai ficar puto com isso, hein? Você prefere puto, ele ou eu? Ele. Tá pronto. Então ele vai ter dois trabalhos, ficar puto e desficar. Vou lá pegar, partiu o supermercado. Vamos lá. Partiu o supermercado, vai. Chegou! Tropa, gelite, osso duro de ruê. Pega um, pega geral, também vai pegar você. Tropa, gelite, osso duro de ruê. Pega um, pega geral, também vai pegar você. Tropa, gelite, osso duro de ruê. Pega um, pega geral, só não vai pegar você. Opa! Quer dizer, então, que as compras foram um sucesso. Aham. Mais que isso, querida, a gente não pagamos nada disso aqui, ó. Peraí, o Pablo, eu sei que é bandido, mas vocês também viraram, é isso? Nada, e o Pablo também tá um bandido misto mesmo, sabia? Nossa, vive solto. Tá igual meu intestino depois que bebe. Peraí, peraí, peraí. Aqui é o nosso combinado, ó. Depois você me paga via depósito. Peraí, mas tem que pagar? Nem gastaram dinheiro. Quem falou em dinheiro, eu falei depósito. Ele não entendeu, eu acho. Não. A metáfora. Eu posso ficar, então? Posso, né? Não, não pode ficar. Tu nunca peguei na tua mão antes do tempo? Mãe, eu quase perdi meus dentes por causa dessa mandioca. Cada um perde o que quer por causa de uma mandioca. É verdade. Tá bom? E outra coisa, eu não quero mais saco prárdigo voltando do mercado, hein? Tá. Vambora pra casa. Vambora pra casa. Mandioca. Quer? Mandioca. Enfendo... ó. Vambora. Classe média! Finalmente, hein? Caramba, é crescente. Tá, eu, mãe. Oi, tô te ouvindo. Eu só não sei porquê que tu só gastou com feijão. Praticamente só tem feijão. Calma, Brema. Cada um compra o que gosta de comer. Só vive com a boca no bacalhau. A outra só vive com a boca na linguiça. É verdade. A Brite só vive com a boca. Tenta e coloca e ninguém deixa. Olha só, tua mãe se deu beira na promoção. Promoção, Fravinho? Pô, lá do mercado, cara. A tua fantasia foi maravilhosa. Ela nem pagou a conta, meu irmão. Fantasia? Que fantasia? A tua, cara, de Homem-Bomba, aquele colete maravilhoso. Ó, assustou geral no mercado, meu irmão. Então a minha mãe pegou o meu colete de Homem-Bomba? Não, sorvete. Ela comprou sorvete na promoção. É por aqui, é por aqui, velho. Vou ajudar a senhora, pelo amor de Deus. Vou ajudar. Boa tarde. Onde mora a dona Graça? Me disseram que é por aqui. Ela mora aqui mesmo. Olha aqui, ó. Caraca, essa barulheira aqui na minha porta. Que que é isso? Foi ela, seu policial. Foi ela que me roubou. Caio poutando pra minha mãe aí. Que é, tá botando a minha mãe porque eu não roubei ninguém. Eu não sou ladra. Ah, não. A senhora saiu do meu mercado levando o mercado inteiro sem pagar. Ô, querida, a gente queria bem pagar, mas a caixa saiu correndo. Vai fazer o quê? Ah, claro! Mas essa senhora aqui estava todinha pendurada num monte de dinamite. Queria que a caixa fizesse o quê? Sei lá, uma selfie. Ah! Dona Graça, a senhora pegou o meu colete? Você tá tão bonito de havaiano. Tá mesmo. Moare. Tá lindo mesmo. Olha, eu quero saber onde é que tá o meu colete. Só um minutinho, ela vai ter que falar comigo. Fala com ele. Não, tem um minuto. O colete é do senhor. O colete é colete. Que colete? Eu tava falando de colete, eu falei sorvete. Ah, ela usou um colete ou bomba falso exatamente pra assustar os meus clientes e funcionários do mercado pra assim poder estar praticando o roubo. Nossa! Quem disse que é falso? Oh! Oi? Oi? Tudo bom? Como é que a senhora tá? Oi, tudo bom. Filho, graças a Deus. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Você tá dizendo que a bomba era de verdade? A bomba. Você colocou nossa vida em risco, brother. Meu Deus. Eu não botei a vida de ninguém em risco, não. Sabe qual negócio? Vocês que pegaram o meu colete sem me pedir permissão. E eu, ó, acho bom você me dar esse colete agora, senão... 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 Tá convido bom. Piriri, piriri, piriri. Alguém ligou pra mim. Piriri, piriri, piriri. Alô, quem é? Tão eu bala em fogo. Não, eu já tô chegando. Eu já tô... Que isso? Não fala isso não, ela tá do meu lado. O que que é? Não vou... Não gosto de tomar... Para com isso. Que isso, irmão. A gente é amigo. Pera aí. Aí, ó, tá vendo? Agora deu ruim. Eu quero o meu colete agora. Meu colete agora! O colete dele... Onde é que está o meu colete? No forno. No forno? Tem alguém na cozinha? Não, não. Só a Brit, por quê? Brit! Brit! Ah! Meu Deus! Minho carai parece! Oiê! Ai, meu Deus! Caraca, essa pipoca é tão boa que eu nem coloquei no fogo e ela estourou. discussion Brito do céu, minha irmã, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo no lugar? Tá alguma coisa fora? Não sei, olha aí! Meu Deus do céu, deixa eu errar. Brito, pelo amor de Deus, como é que você tá fazendo alguma coisa fora, Brito? Ih, eu tô maneiro, eu tô maneiro, eu tô maneiro. Meu Deus, ela teve onda de monarces de carbono. Ô, 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 ô. Oi. Só um instantinho. O senhor tá preso. O que é isso? Dá aqui a mão, dá aqui a mão. Acabei de ser solto. Dá aqui a mão, rapaz. Acabou de ser solto, acabou de ser solto. Me dá isso. Ó, rapaz, respeita a autoridade. Dá a mão. Respeita a autoridade. Olha só, agora você vai pra um presídio. Tá apertado. Presídio de segurança máxima. Olha, subiu de vina, subiu de vina. Ai, gente, acho que uma... O que é isso? Meu Deus do céu, mas foi uma outra bomba aqui, meu Deus. Que verão? Eu não sei, acho que eu me urinei toda. Oh, isso é caô, isso é caô. Não, na urina não. Lembra muito a bolsa de vocês quando estourou, né? Mãe, vai nascer! Nossa, é igual aquele programa. Ela não sabia que estava grávida. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Fique tranquila, eu já fiz muito parto na prisão. Eu só preciso de um lençol, água quente e arnica. Arnica? Arnica? Arnica é bom, eu gosto. Ai, gente, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Ai! Ai! E você que tá do outro lado de casa, Brasil? Será que eu pari? Será que esse filho é do Moacir? Ou será que é seu que tá do outro lado da televisão? Aceito sugestões de nomes, já pensamos em Alpatiro e Chubakira. Por favor, não aguarde, porque soberá essa informação somente na próxima temporada. Ok. Ok.